Como a Shell destruiu completamente a economia da Nigéria? Você deve estar se perguntando, como uma empresa, aparentemente preocupada com o bem-estar das pessoas mais humildes, poderia quebrar a economia de um país inteiro e ainda tentar esconder todo estrago que fez? Tudo isso para explorar ainda mais o máximo de recursos naturais e, consequentemente, lucrar em cima disso. Seja bem-vindo ao canal Jovens de Elite e hoje você vai descobrir como a Shell destruiu completamente a economia da Nigéria. Mas antes de começar o vídeo, se você é novo no canal, considere deixar a sua inscrição aí embaixo. É muito difícil crescer um canal no YouTube do zero e esses vídeos dão muito trabalho para serem feitos. Muito obrigado e vamos para o vídeo. Fundada em Londres no ano de 1897, a Shell começou como uma pequena empresa e, ao passar dos anos, conseguiu mais espaço no mercado. Até chegar ao ponto de se tornar uma superpotência e começar a atuar em vários países diferentes. Tudo isso porque o seu sucesso era de tamanho sem igual. Todas as pessoas olhavam para ela como uma empresa inovadora e, que além disso, tinha uma preocupação especial em ajudar os mais humildes. Mas eu faço uma pergunta. Por trás das câmeras, foi realmente isso que aconteceu? O país da Nigéria é localizado na África Ocidental, com uma população de mais ou menos 206 milhões de habitantes. E além das inúmeras florestas e riqueza cultural que eles têm, a Nigéria é conhecida por seus recursos naturais, que ao longo dos anos foram quase que preservados completamente. Principalmente se você for comparar com outros países. E a cada ano que se passa, recursos como o petróleo se tornam ainda mais escassos no nosso planeta. E foi exatamente a enorme quantidade de petróleo na Nigéria que chamou a atenção da Shell. E com tantos recursos naturais, ela só precisava de um plano para se adentrar no meio dessa economia. Mas como exatamente ela conseguiria o apoio do governo para devastar todo o ecossistema? E ainda por cima, ganhar dinheiro em cima dos recursos naturais mais escassos do nosso planeta? Se você respondeu dinheiro, você acertou. Apesar de existirem métodos muito mais baratos, os representantes da Shell sabiam que a melhor maneira de usufruir daquele petróleo era oferecer algo que a curto prazo parecesse um ótimo negócio, onde ambos os lados saíssem ganhando da mesma maneira. E depois de subornar algumas autoridades do governo nigeriano e fazer pequenas negociações, a Shell havia entrado completamente no país. E a princípio, como foi falado, tudo parecia um mar de rosas. Afinal, uma grande empresa estava disposta a investir capital no país e construindo uma infraestrutura gigante para a extração de petróleo. E com o dinheiro entrando, o governo não conseguia prever que anos depois a Nigéria seria totalmente dependente da Shell. O tempo passou e o inevitável aconteceu. A Nigéria havia se tornado totalmente dependente da Shell, para manter cerca de mil poços de petróleo funcionando. E com 90% das exportações da Nigéria sendo petróleo, a Shell tinha 40% de toda a economia da Nigéria a seu dispor. E isso foi tão bem pensado, que se a Nigéria quisesse ter o controle da sua economia de volta, a Shell poderia ameaçar parar a extração de petróleo e, consequentemente, destruir a principal fonte de renda do país. Sem sombra de dúvidas, era um plano quase que perfeito. E apesar da grande quantidade de dinheiro que estava vindo, a Shell precisava se preocupar com algumas outras coisas, que se não fossem resolvidas, poderiam acabar desmoronando todo esse império que eles tinham feito até agora. Mesmo com tudo isso acontecendo, os governantes da Nigéria estavam vendo o caos que essa união estava causando. E a essa altura do campeonato, muitos representantes e funcionários estavam vendo que continuar ao lado dessa empresa só deixaria eles mais dependentes dela e afetaria ainda mais a sua economia no futuro. Mas o que fazer em uma situação como essa? Se a Shell não fizesse nada, além de sair do país, ela poderia ser descoberta por toda a podridão que ela já havia feito até ali. E hoje, através de investigações, sabemos que futuramente a Shell seria multada em 30 milhões de dólares por fazer pagamentos para pequenas empresas que estavam se transformando em subornos a funcionários ligerianos. Naquela época, já haviam levantado muitas suspeitas. Mas por causa desse dinheiro, muitas empresas e pessoas de influência pararam com as acusações. Pra vocês terem ideia, a Shell estava tão determinada a desviar esse dinheiro que em 2011 ela fez uma transação de 1,3 bilhões de dólares ao governo nigeriano. Onde, pelo menos no papel, esse dinheiro seria usado em serviços públicos para melhorar a infraestrutura da saúde e da educação do país. Mas o que aconteceu foi que pelo menos 466 milhões foram desviados a uma empresa de casas de câmbio para serem repassados mais facilmente para o presidente e os políticos que estavam no esquema. E em troca disso, a Shell ganhou acesso ao campo de petróleo OPL-245 e aumentou ainda mais as suas reservas de petróleo no território nigeriano, representando um terço a mais em relação às reservas que a companhia já tinha no país. Mas apesar de o governo estar sendo grandemente beneficiado com todo esse dinheiro, os cidadãos da Nigéria estavam passando por uma das piores crises possíveis. Porque além da extrema pobreza que eles estavam enfrentando, todo o seu meio ambiente estava sendo destruído. Diariamente a natureza era afetada com a quantidade absurda de óleo que era derramada aos arredores da cidade, onde em 2010 pelo menos 3 mil derramamentos de óleo foram registrados e atribuídos à companhia. Tudo isso representava pelo menos 29 milhões de litros que estavam sendo jogados no meio ambiente. E o pior de tudo, poluindo o abastecimento de água em todo o país. Imagine você aí em casa, além de todos os problemas que já precisa passar no dia a dia, vendo o preço dos itens básicos aumentando, inflação, a economia totalmente destruída. E quando finalmente uma empresa multinacional aparece para melhorar a situação de tudo, o que vocês realmente ganham é a extração do bem mais precioso do seu país, e água suja. Além disso, a economia estava entrando em um grande colapso. Isso porque as terras agrícolas também estavam sendo contaminadas. Nesse ponto da história, nem mesmo plantar o seu próprio alimento estava sendo uma opção plausível. E a população da Nigéria estava vendo que claramente eles precisavam fazer alguma coisa. Por outro lado, os representantes da Shell negaram qualquer acusação, e toda irregularidade que aparecia era negada pela empresa. Mas esse método de tentar tirar toda a responsabilidade pelo ocorrido não iria durar por muito tempo. E como qualquer empresa que quer manipular uma nação, eles precisavam investir em propaganda, influenciando a opinião do povo e trazendo uma máscara para esconder todo o jogo sujo que eles estavam jogando no país. O primeiro alvo da empresa foram as ONGs e instituições de caridade, fazendo todas as acusações contra eles estarem destruindo o meio ambiente parecerem menos possíveis. Afinal, eles estavam ajudando muitas ONGs que cuidavam do meio ambiente. Então, seria menos provável que realmente algo tão ruim assim estivesse acontecendo. Mas como já era de se esperar, a Shell começou a subornar cada uma dessas instituições para fecharem os olhos para o que realmente estava acontecendo. Nenhum trabalho estava sendo feito, e boas notícias sobre a Shell estavam começando a circular em todo o país, mudando a opinião que a grande massa tinha sobre ela. Outra maneira de melhorar a sua reputação foi atribuir 98% do derramamento de óleo a criminosos nigerianos. Ou seja, a empresa estava colocando toda a culpa na própria população. E apesar dessa estratégia estar mudando a imagem da companhia em outros países, o povo nigeriano não estava acreditando em cada uma das suas mentiras. Querendo ou não, boa parte da população dependia da plantação e da pesca para sobreviverem. E com o derramamento de óleo, a água estava sendo totalmente contaminada. O dinheiro que estava vindo para os governantes não era direcionado para as pessoas que precisavam, e a Shell estava a um passo de ter o seu império derrubado. A partir desse episódio, as pessoas começaram a protestar para que houvesse uma mudança. E um dos principais manifestantes era Ken Saro, que liderava o movimento pela sobrevivência do povo Ghani, que era uma campanha não violenta contra a degradação ambiental das terras e da água do país. Mas infelizmente, por conta desse movimento, 5 anos depois, ele acabou sendo preso. E em 1994, o governo condenou ele como culpado. E pouco tempo depois, foi executado. Realmente, é absurdo o que uma empresa pode fazer para silenciar uma nação. Depois disso ocorrido, o movimento foi gradualmente perdendo a sua força. E a situação do povo nigeriano não havia mudado nada. Altos preços, água suja, terras e rios contaminados e óbvio, o medo. Era simplesmente isso que a Shell queria que acontecesse. E como governos militares estavam ajudando ela nesse processo, não havia muito o que pudesse ser feito. E apesar de você e eu queremos ver um final feliz para essa história, a verdade é que a situação nunca melhorou por lá. São histórias como essa que acontecem diariamente e que empresas fazem de tudo para esconder. Infelizmente, muitas vezes, os representantes dessas marcas só estão pensando no retorno financeiro. E é por causa disso que é de extrema importância que nós saibamos as estratégias que elas usam para manipular as notícias que aparecem na mídia. E influenciar as pessoas mais humildes a dar uma imagem muito diferente do que realmente acontece. O meu nome é Daniel e bem-vindo ao canal Jovem de Elite. Se esse conteúdo te ajudou, nem que seja um pouquinho, considere deixar a sua inscrição aí embaixo. O seu gostei e a sua inscrição fazem toda a diferença para mim que está começando. Muito, mas muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.